Sargento Poliana falando aqui pra gente desse apreensão de drogas, revólver, em grande quantidade, né? Sargento, como é que foi essa ação da Polícia Militar? Boa tarde a todos. Alguns dias a Polícia Militar vem realizando alguns monitoramentos acerca de vários delitos que tem ocorrido na cidade com o mesmo modo desoperante. Dentre esses delitos, essa então suspeita configurava-se como possível alvo. Nessa data, em patrulhamento, a abordada, então suspeita, estava em seu veículo, passou pela viatura policial e tentou, como se fosse disfarçar, abaixar a cabeça. Nós achamos aquela situação um pouco estranha, persistimos, foi determinado que a mesma parasse o veículo e, procedidas as buscas pessoais, essa mantinha-se como punho cerrado e, por várias vezes, os militares mandaram ela abrir a mão e ela não abria a mão, mostrando muito nervosismo. Quando procedi da algemação, nós verificamos que, nas mãos dela, havia, na verdade, uma quantidade de substância entorpecente, análoga à maconha. E ela alegou que essa substância não poderia ser encontrada com ela, visto que ela está de prisão domiciliar e qualquer atividade ilícita regrediria ela ao sistema prisional. Chamamos apoio, foi procedidas as buscas, no veículo foi localizado dois capacetes e uma capa de colete balístico, semelhante a uma capa utilizada pelas forças policiais. E, ainda, no assoalho do banco, na parte de trás, o militar encontrou duas munições não deflagradas, de calibre 22, questionada. Novamente, ela negou qualquer envolvimento com ilícitos. Em continuidade, nós deslocamos até a residência dessa altura e, durante as buscas, foi localizado lá, sobre a pia, uma quantidade pequena de substância entorpecente, mais munições e, numa bolsa, próximo a um local onde os cachorros ficam, foi localizado uma arma de fogo, municiada, era um revólver municiado, um .38 municiado e uma grande quantidade de drogas. Tanto substâncias entorpecentes, análoga à maconha, cocaína e também essas drogas sintéticas, conhecidas como êxtase.